Ou seja, você se acha mentalmente, psicologicamente forte e preparada? Sim, acho bem forte e preparada. Rai, eu acho que é mentalmente. Eu tenho que ser oito, mas eu tenho que ser oito. Eu tenho que ser oito. Eu tenho que ser oito. De onde vem essa sua confiança e esse seu poder mental? Vem do meu médico, ele passa muitos pra mim que eu posso, eu consigo. Já tive muito meu psicológico fraco e abalado e hoje eu vejo que não é assim. E também vem dos meus treinos, né? Das meninas que eu treino, da equipe que eu sou. Então deixa meu psicológico bem forte pra qualquer luta que eu vou fazer. Eu não tinha que ser oito, mas eu não tinha que ser oito, mas eu não tinha que ser oito. Eu não tinha que ser oito, mas eu não tinha que ser oito. e eu automaticamente tenho que defender bastante queda, como foi na minha luta anterior. Eu acho que a gente tem que estar com a luta anterior, mas eu vou fazer a luta anterior. Obrigada. A gente tem que estar com o tipo de treinamento. Mas o tipo de treinamento que você tem que estar com o tipo de treinamento? Eu quero saber se você tem que estar com o tipo de treinamento. Bom, você prefere lutar em pé, mas as outras lutadoras talvez elas prefiram a luta no chão. Você como é que treinou essa parte da luta no chão? Eu treino bastante Jiu-Jitsu, é o que eu mais treino é Jiu-Jitsu, mas eu sou muito boa defendendo queda, então para me colocar para baixo é bem difícil e eu me saio bem, quando eu vou para o chão eu me saio bem. O meu nome é o meu nome da luta no chão, é o seu nome da luta no chão. Eu tenho certeza que eu tenho que fazer com os melhores adultos. Portanto, você é o seu nome da luta no chão? Escutindo coletores, eu tenho muito tempo, mas eu tenho medo de se jogar em pé. Você fez um nome da luta no chão? Tem alguma lutadora famosa com quem você treinou até agora? Jessica Andrade. Jessica Andrade, eu acho, né? Eu em todos os dias com ela. Ah, não de torno a gente, né? Eu acho que é legal. Você é considerada uma das favoritas para levar o título, né? O que você acha disso? Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Eu não sabia. Eu acho que é legal. 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 Quem você acha que vai ganhar a outra luta e ser seu adversário? Eu acho que a Rena vai ganhar e eu torço pra que ela ganhe pra mim e lutar com ela mesmo. Eu não tenho pressão. E eu não quero fazer rena. Eu gosto de rena com uma outra luta, né? Eu gosto de rena com uma outra luta, né? Ela me parece que é uma luta que ela é um amigo. É legal. Ele é uma luta. A Rena também. bem assim, de atacar mesmo, você não sente pressão, não sente medo, o que importa é isso? Não, não sinto nenhuma pressão, ela é bem técnica, eu também sou técnica e agressiva, e eu treino com o maior time feminino do mundo, todas são agressivas, e eu treino com elas, então me sinto bem confiante para essa luta, e é uma luta que eu já queria há tempos. Então, eu acho que ela é uma luta que eu acho, eu acho que eu tenho uma luta que eu acho, e eu acho que ela é uma luta que eu quero fazer, então eu acho que ela é uma luta que eu queria. Mas eu acho que ela é uma luta que eu amo. O que é o que você acha mais importante? Qual aspecto você acha mais importante? Como assim? Entre as suas características, o que você acha que é mais importante para que você empregue na luta e ganha? Eu impor o meu jogo, o Moritai, e para me ganhar eu quero impressionar o japonês, impressionar. Bom, você vai ter o jogo? Bom, sim, a gente não vai ter o jogo. Então, a gente vai ter o jogo, o que você vai ter, o jogo é o jogo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a sua participação no GP. Eu queria saber, é lógico que sempre o atleta procura focar uma luta para depois focar outra, né? É como você já respondeu aqui sobre a rena e tal. Mas como é que você enxerga esse jogo da Kana Sakura? Você enxerga alguma coisa a mais que você deva tomar um pouco mais de cuidado? Eu devo tomar cuidado com a esquerda porque ela vai querer me pôr para baixo. Mas só isso, assim, questão do alto eu não vejo nada demais, mas mais com a queda mesmo. E só com a queda em si, porque eu não tenho o jiu-jitsu dela me põe, me coloca algum medo, assim, que vai poder me finalizar ou há outro tipo. Bom, vamos lá. 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 Lá em Fukuoka, a gente esteve lá e quando o Horizon foi promover você da sua luta, eles fizeram uma comparação com o Anderson Silva, né? E você pôde mostrar um pouco não somente da questão do aspecto físico, mas também de técnica, né? Porque o Anderson, ele vem do Muay Thai. Então, você acredita que essa imagem que você possa levar para o público possa ser um atrativo a mais para você nessas duas lutas finais? Sim, acho. Acredito que eu realmente sou a versão feminina do Anderson Silva no MMA e não só assim fisicamente, mas as técnicas em tudo, acredito sim. Você é seuитido. Me eu não sei hoje, assim, eu não sei se você tem, mas você tem que se vê. Eu não sei se assim, mas é meu negócio, mas você também tem que se vê. eu sou muito do que você tem. Eu também quero ser um campeonato como ele, por isso que eu quero ser um campeonato. uma grande futura estrela do evento. Sim, acredito que chegar na final eu vou ser também uma das favoritas como a Renna. E vou conquistar eles do mesmo jeito que ela conquistou e vou trazer essa vitória. Se você estiver ganhando o torneio de torneio, é claro que você vai ganhar o time, e 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 você vai ganhar o time, não é assim, se você morar em sempre sobre que se cose que vou ganhar. Eu como 15 minuti, pra que eu investiria pra você que RIONE, e eu vou estar uma her Article 3º se, e viva o blevam gich productos, eu vou ganhar começar a curtir. E a segunda opção claro é assim. Sim, quando eu assisteria para tudo,